Brasília, o PSOL quer que o Supremo Tribunal Federal barre a execução das chamadas emendas de relator. Acompanhe os detalhes com Bruno Pinheiro. O PSOL então pediu ao STF que a execução de 5,6 bilhões em emendas do relator, recurso do chamado orçamento secreto seja suspenso até o fim das eleições deste ano. Essa será uma das primeiras petições a ser analisadas pela ministra Rosa Weber como atual presidente da corte. Ela manteve consigo a relatoria das ações que ficaram conhecidas como emendas do relator, as famosas RP9. A sigla ainda solicita que o STF suspenda o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 6, que acelerou a liberação dos recursos antes do primeiro turno. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, alterou as regras da agenda orçamentária às vésperas do pleito. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que a função do orçamento secreto é somente atender, ampliar o reduto eleitoral nos seus estados e favorecendo os contratos e compras superfaturadas e ainda ajudar o apoio do presidente no Congresso Nacional. A gente relembra que o STF chegou a suspender as emendas, mas acabou liberando, impondo uma condição, a elaboração de uma plataforma onde seriam divulgados informações de quem era o relator, de quem estava repassando essa emenda e de quem estaria recebendo este recurso. O assunto continua dividindo opiniões durante as eleições de outubro de 2022. A resposta agora está no STF, aguardando uma decisão. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, conosco nesta manhã de quarta-feira para comentar as principais notícias do dia. Olá, bem-vindo, Jogo Shelp. Roberto Mota, por que as emendas de relator recebem tantas críticas, hein? Elas envolvem dinheiro, possíveis acordos, mas são legais? Sim, são 100% legais. Elas vêm de uma decisão, de decisões que foram tomadas pelo Congresso. As emendas foram escolhidas agora como sendo alvo de críticas. Algumas dessas críticas são justas, sim. Seria muito interessante que o mecanismo fosse mais transparente ou até que ele não existisse. Isso aí é a decisão do Congresso. O Congresso, as pessoas que estão no Congresso, receberam votos da população para que tomassem essas decisões. Se o eleitor acha que essas emendas são ruins, que elas devem ser modificadas, o eleitor tem que transformar essa vontade em voto nas próximas eleições. E aí o Congresso muda. Agora, o PSOL vai ao STF pedir a suspensão das emendas de relator. O PSOL está querendo conseguir na Justiça o que ele não conseguiu nas urnas. Se o PSOL tivesse deputados ou senadores suficientes no Congresso Nacional, ele poderia, no Congresso, que é o lugar certo, fazer essa mudança. Ir à Justiça para pedir alguma coisa que você não conseguiu nas urnas porque não teve voto suficiente, se chama ativismo judicial. Diogo Schelp, essa situação vem ganhando uma proporção muito grande desde o ano passado e, inclusive, até o nome Orçamento Secreto foi muito politizado, né? Exatamente. Bom dia, Thiago, Adriana, bom dia, Mota e bom dia a todos que nos acompanham. Olha, as emendas de relator ou chamado Orçamento Secreto são um desvirtuamento de uma regra prevista que permite que se faça correções no orçamento. Essas emendas, elas foram criadas para que o relator pudesse fazer pequenas correções no orçamento, algo que ficou sem previsão, algo que precisa ter algum tipo de ajuste. Mas não é o que acontece na prática, não é isso que se transformou o orçamento secreto ou essas emendas de relator. Se transformou numa grande possibilidade de balcão de negócios, de troca-troca, de tomar lá da cá na política no Congresso Nacional, entre o Congresso e o Executivo. São quase 20 bilhões de reais em emendas, ou seja, em recursos públicos, que são destinados para as bases eleitorais, pelos parlamentares, com base em critérios políticos. Ou seja, os parlamentares que podem escolher onde esse dinheiro vai ser aplicado, eles são escolhidos, eles têm esse privilégio por uma articulação política que foi feita. É diferente das emendas parlamentares normais, em que há uma isonomia, ou seja, há uma distribuição equânime desses recursos. Então, o orçamento secreto é imoral porque ele ajuda a tornar mais antiética a articulação política entre o Poder Executivo e o Congresso, e ele também é potencialmente ilegal. E isso vai ser discutido, sim, no STF, porque existe uma discussão séria sobre se esse desvirtuamento do orçamento de relator, das emendas de relator, é constitucional ou não. A ministra Rosa Weber já tem ações referentes ao orçamento secreto na mão dela, e ela decidiu que essas ações vão junto com ela para a presidência, agora que ela assume a presidência do STF. Então, é uma questão importante a ser decidida, e o PSOL, sim, é um dos poucos partidos que votou de maneira consistente contra essa figura jurídica, contra essa possibilidade de orçamento. O outro partido, no extremo oposto do espectro político, é o Novo, que também votou contra. Mota? Olha, não tem nada de ilegal. Isso aí foi aprovado no Congresso, é 100% legal. A pessoa pode não gostar, pode achar que não é legítimo, de novo, o remédio para isso é o voto. Essa questão de negociação, de balcões de negociação, isso também acontece nas emendas normais. O deputado lá recebe o valor dele para as emendas, nada impede que ele vá lá em um determinado município, negocie alguma coisa com o prefeito, diga, olha, eu vou dar dinheiro para você fazer um parquinho, mas você depois pega votos para mim, isso é a coisa mais normal do mundo que acontece. Essa história de chamar essas emendas de RP9, de orçamento secreto, e aí já trazer o executivo para o meio, ensinar que há escândalo, comparar com o Mensalão, isso é uma coisa totalmente despropositada. Quer criticar? Não é despropositada e eu vou explicar. Deixa eu terminar, Diogo. Eu achei que você tinha terminado o Mota. Não, não terminei não. Então você faz um sinal para mim quando você terminar, tá bom? Tá bom, eu faço, pode deixar, muito obrigado. Quando... Eu perdi até o fio da minha rada. Vai lá, Bota, você encerra ou já passa a palavra para o Diogo? Tá. Então o que eu estava dizendo, eu acho inapropriado chamar de orçamento secreto, isso é claramente uma abordagem eleitoral desse assunto, que é uma coisa que já existe há muito tempo. Então, quer criticar? Critique, mas vamos respeitar os caminhos da democracia e do Estado de Direito. O pessoal não tem representatividade nenhuma para entrar no Congresso e que ele conseguiu, que ele não conseguiu no STF, que ele conseguiu, que não conseguiu nos votos no Congresso. Diogo? As emendas de relator têm problemas na destinação do recurso, podem ter problemas, mas o orçamento secreto, ele apresenta problemas em dobro. Por quê? Porque além dessa questão de para onde o recurso vai ser destinado, como ele vai ser utilizado, há a questão de como é escolhido o parlamentar que vai poder destinar esse recurso. Um recurso, inclusive, que poderia e que deveria ter sido decidido de maneira técnica nos ministérios. Por que isso permite a criação de um balcão de negócios? Porque é uma forma de troca de apoio no Congresso. É uma forma do governo garantir o seu apoio no Congresso por meio de recursos públicos que são destinados de forma política. E para se ter uma ideia de como isso prejudica o bom uso do dinheiro público, o bom uso técnico do dinheiro público, a gente pode se referir agora, recentemente, que o governo federal, o governo presidente Jair Bolsonaro, conseguiu abrir mais um espaço de alguns bilhões de reais para serem destinados em emendas, essas emendas de relator. Para isso e para ter esse dinheiro, tirou dinheiro da cultura e da ciência. Então, é basicamente uma forma de tirar dinheiro dos ministérios que usam isso de maneira técnica, poderiam usar esse dinheiro de maneira técnica, e destinar esse dinheiro para os parlamentares por critérios políticos. Daí o Tomalada Ká. Olha, eu concordo perfeitamente. Acho que os ministérios usam o dinheiro de uma forma muito mais técnica do que essa questão das emendas. Mas isso também se aplica, Diogo, às emendas normais. Você já viu como é que os parlamentares alocam os recursos das emendas? As emendas normais às quais eles têm direito, os critérios, na maioria das vezes, são todos menos técnicos. Fica aqui, mais uma vez, o reforço. Quem decide quem vai destinar, qual parlamentar vai destinar o recurso e decidir como ele vai ser usado é o relator, o presidente da Câmara, por exemplo, com esse critério de dar o apoio, de garantir o apoio para o governo federal. É troca de apoio. Obrigado.